Bom, dá pra ficar rindo à toa, porque hoje em dia, vendendo camisa, como o Jurandir tá vendendo aqui na Facínios, não é brincadeira pra quem pode. E quem pode, fabrica com preço bom, com material de primeira, que é o caso dos tecidos que eles utilizam, que é sempre o melhor, né? Sempre o melhor, né? A gente realmente repete sempre, volto a insistir, você pode conferir por aí no mercado, tá? Tem preço? Tem. O mercado tem muito preço. Tem produto? Igual. Igual não, tem semelhante, tá? E tem igual também, mas o preço lá em cima, tá? Então o nosso preço... Camisas aqui de manga curta e sempre a renovação do estoque, isso é super importante aqui na Facínios. Estampas novas, você vai encontrar camisa de manga curta por quanto nessa semana, Jura? R$13,00 a manga curta, tá? R$13,00? Fio 41 penteado, tá? É tricoline nobre, é o melhor da praça. Quem entende de tecido sabe disso, tá? Que é qualidade. O nosso tecido é o melhor do mercado, então com esse preço nosso... R$13,00 de manga curta, fio tinto, tá? Xadrezinha da moda. E você vai encontrar manga longa também aqui na Facínios. Você tá fazendo algum preço especial na manga longa? Manga longa, R$15,00, tá? Aqui na Facínios, qualquer camisa. Voltando no detalhe, tá? Certo. A Facínios abriu prazo, tá? A Facínios abriu prazo. Os clientes realmente estão muito felizes por isso, tá? A Facínios abriu prazo em quatro pagamentos, tá? Ok. Então, em vez de uma entrada, mais uma, tava muito junta. Então ficou três pagamentos direto, tá? R$15,00 a curta e R$18,00 a longa. R$20,00 do 11, R$20,00 do 12, R$20,00 de janeiro. R$15,00 a curta, R$18,00 a longa, aqui na Facínios, aqui na fábrica. Além de tudo, tem mais essa. Em promoção, até sexta que vem, eles ficam de segunda a domingo, das 8h às 18h, aqui na Rua da Graça, 476 no Bom Retiro. Telefone 220-3577, falei tudo dessa vez, hein? Falei tudo, 220-3577. Não perca mais tempo. Não perca, vem fazer bons negócios, vem antecipar seu Natal. Corre pra cá. Facínios.